Ossabe todo mundo? Seja muito bem-vindo ao Três YouTube, porque está começando agora o quadro que é com nós três, que não tem nome, e a gente vai reagir ao Face Yourself, que saiu agora, e a gente tá aqui morrendo pra ver. Só que essa aí a gente vai poder olhar a letra. Sim, eu amei. Focadíssimo, vamos. Ah, eu tô nervosa. Eu só quero ouvir a voz de Jor. Vai, vai. Eu já esperei muito tempo por isso. English translation. Ai, lei. Gente, Deus tá falando, vamos parar. Não, 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 não. Não, 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 não. O Dino está na negrão Ai o Dino vai falar, é tão lindo Nossa lindíssimo, nossa senhora Está bem divertido É bem divertido, não é? Tchintu, gente A bola do Caio agora E finalmente é meu Ah Ai, meu Deus Vai ter, o Jesus realmente vai estar cantando tudo Eu adorei que eu vi o Armin cantando de novo Eu amo quando o Armin canta Eu também vou achar Armin, vai ser muito legal Eu tô tentando chorar Gente, a gente é novo Gente, a minha esperança mal falou Eu tô feliz que o dia encantou Nossa, eu também tô muito feliz Ele já tá no meio do vídeo Gente, a verdade é o Juku, tá lá no cantinho O primeiro, né? Ai Gente, isso não é nada Eu sei que meu amor não fez, mas Gente, agora vamos pra Lego Eu acho que tô passando mal Dá pra enrolar Eu tô soando muito Eu sou malado, eu vou pra chorar Esse vídeo mudou antes É, mudou Eu tinha que pintar a ser rápida Perdeu a sincronia Qual é isso? Qual é a editante? Ele tá cantando de novo 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 Ai, que voz, gente Que anjo Gente, que surpresa Dino reprou agora o mais Mas vai ter uns reprôsinho Olha essa voz, gente Gente, Japão te arrumou Gente, que rindo Ai, eu precisava de uma música pra chorar E aí, uma música pra chorar E aí, desesperação Ai, gente Agora é o Jamo O Jamo O Jamo É verdade, eu não tô aqui Eu tô esperando Eu vi pra isso 5 minutos da música 5 minutos Tá ficando que os outros 3 São só o Jamo Olha a coisa mais linda Ai, gente Ai, gente A Wain tá batendo aqui Ai, gente Nossa, eu só vi anjos Cantando até agora Ai, meu ouvido tá sendo tão abençoado Meu Deus, obrigada Adoro a ponte Destrói essa ponte Essa ponte arrebentada E aí, gente Conseguiram, gente! Meu Deus! Gente, eu vou chorar de verdade! Isso não pode cruar! Gente, gente! Claro que não deu! Não, gente! Desculpe! 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 E deem muito amor ao álbum Face Yourself, bora esperar o comeback coreano, que é isso que é a música que a gente quer. É isso que realmente posta, porque na hora que aparecer menino do céu nesse canal, esse canal vai morrer junto comigo, porque eu vou morrer também, eu tenho certeza que eu vou morrer. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, façam tudo pra ajudar a gente. Vai ficar dando play no Spotify todos os dias, toda hora, e eu vou dar só hoje, eu vou dar 50 mil play no Spotify, só em Leggo. Ai, meu Deus do céu, que rimo! Você tá de novo? Eu tô muito emocionada!